E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K62. A dica é sobre como você ativar e desativar o ícone de porcentagem de bateria do seu celular. Algumas pessoas gostam que esse ícone fica aqui com os números e uma porcentagem da bateria do lado da barrinha. Outras pessoas não gostam, preferem deixar somente a barrinha. Então você pode fazer isso de uma forma simples e rápida. Para ativar ou desativar você vai fazer assim, vai acessar as configurações do celular. Está aqui, posso clicar em configurações nos ajustes. Ao clicar em configurações nos ajustes eu tenho algumas outras opções. Eu vou aqui agora em tela, vamos clicar em tela. Quando você clica em tela tem algumas opções disponíveis. Uma delas é essa aqui, barra de estado. Posso clicar em barra de estado. Quando você clicar nela você tem várias opções. Tela aqui padrão, tela preto. Você tem aqui algumas opções. Ícone de notificação e tem aqui embaixo a porcentagem de bateria. Inclusive uma chavinha para você alterar. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final. Uma playlist interessante com dicas, truques e recursos sobre esse smartphone que você pode gostar de assistir. Beleza. Então chegando aqui o que você vai fazer? Vai procurar pela porcentagem de bateria e vai clicar nela. Está mostrando lá a porcentagem. Eu vou clicar para desativar. Em instantes você vai notar que a porcentagem que ficava do lado da barrinha sumiu. Não estamos mostrando o número, nem aquela questão de porcentagem. Somente a barrinha. E vai mostrar se a barrinha está ficando com pouca carga ou se tem muita carga ainda. Se você está com essa opção, você queria desativar. Pronto, já deu tudo certo. Se no seu caso era ao contrário, você gostaria de justamente ativar para mostrar. Então é isso que está acontecendo. No seu, ele está aqui com essa opção desmarcada. Por isso que não está mostrando. Você simplesmente liga a chavinha e já vai verificar que na parte de cima volta a aparecer o ícone com a porcentagem da bateria. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Bom pessoal, vamos lá. Tchau, tchau.